O que não falta no Brasil hoje é gente inconformada com a democracia brasileira. Sim, as pessoas estão simplesmente dando faniquito, desesperadas, porque aquele projeto que elas têm de país não venceu nas urnas, e não só, a tentativa de impor esse projeto de país na força foi derrotada. Então, veja você, eles fizeram uma proposta para ganhar no voto. Foram incompetentes, usando todos os recursos para além daqueles que a democracia permite, que a legislação permite. Por quê? Porque fragilizadas as instituições estavam. Em certa maneira, ainda estão. Bem menos do que outrora, mas estão ainda. Não conseguiram vencer no voto. Tentaram o golpe. Tentaram o golpe. Hoje, ouvindo o foro de Teresina, foram listas quatro tentativas de golpe de Jair Bolsonaro ao longo do seu mandato. Três dessas depois da eleição de outubro de... do final de outubro de 22. Certo? Qual foi a primeira tentativa de golpe de Jair Bolsonaro, quando a eleição ainda não tinha acontecido? A gente sabe. 7 de setembro de 2021. Quando ele fez aquele discurso chamando o Alexandre de Moraes de canalha na Paulista, chamou a multidão lá para Brasília, e de fato tinha muita gente nas ruas em Brasília e em São Paulo, sedentas, ansiosas, excitadíssimas com a expectativa de um golpe de Estado. Canalhas. Vocês, sim, são canalhas. Golpistas. Qual foi a segunda vez que Jair Bolsonaro tentou um golpe de Estado? Essa foi de bastidor. Foi quando ele reúne os comandantes das armas, o ministro da Defesa, e propõe. Galera, Felipe Martins, esse badé colavista aqui, ó, que é uma minuta de golpe. Vocês topam? De acordo com a versão de Mauro Cid, Almirante Guarnier, comandante da Marinha, topou. Opa! É nóis, tô dentro. Conta aí, já tô lá. De acordo com a versão de Mauro Cid, o exército empinou a carroça. Opa! Calma aí, eu não vou nessa, não. E não temos opinião, não temos a informação ainda da opinião do comandante da aeronáutica. Essa foi a segunda tentativa de golpe de Estado de Jair Bolsonaro. Qual foi a terceira, Pablo? A terceira foi no dia da diplomação de Lula. Você se recorda daquela tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal? Da explosão de um ônibus lá em Brasília? Essa foi a terceira tentativa de invocar um golpe de Estado. Que é a quarta, a mais notória, a mais destruidora de todas, o 8 de janeiro, evidentemente. Por quatro vezes ao longo do seu mandato e por três, ao longo de dois meses, dois meses e meio, porque o 8 de janeiro já transbordou, né? Jair Bolsonaro tentou solapar a democracia brasileira. Perdeu nas quatro. Perdeu na urna e perdeu quatro vezes. A mais ridícula de todas, claro, aquela que ele teve que meter o rabo entre as pernas e fazer cartinha ditada pelo Michel Temer. Patético, vergonhoso, covarde. O Temer sentou você no colinho, ó, passou a mãozinha em você e você só arrepiou. Sabe aquele rapizinho na nuca, assim, com a voz do vampirão, da sua nuquinha? Jair Bolsonaro. Usou uma mesóclise e ele arrepiou. Arrepiou o braço, a nuca. Ali, ó, desceu pela sua coluna vertebral até o cóccix. Ele arrepiou com a voz de vampiro de Michel Temer falando Use uma mesóclise, Jair Bolsonaro. Covarde, patético. Mesmo com todos esses reveses, tem gente que não tá contente. Tem gente que acha que a disputa calhordamente classificada entre o bem e o mal, claro, claro, a gente sabe quem encarna o quê. Por quê? Porque pra mim golpe sempre é do mal. Eu, democrata convicto que sou, conservador de esquerda, sei que golpe, articulado, principalmente por quem detém a arma militares perante civis, que tem como arma a caneta, as ideias, o teclado, o celular aqui com câmera pra fazer uma live. O cara tem tanque que eu paguei, eu tenho a bica que eu paguei também. Aí não, né? Covarde. Aí é fácil. Outro tem um violão pra tocar musiquinha. Dá golpe contra quem só sabe usar o violão e a caneta. É fácil, né, seus milicos? Esses caras não se conformaram em ter perdido nas urnas, em ter perdido no golpe. E agora, com a Polícia Federal fechando os caras, veja você, hoje, a PF fez uma busca e apreensão na casa de um general. Dos, como que é? Kids pretos, né? Kids pretos. Que cafona também, né? Kids pretos. Deve ser kids graça. Os kids graça. Agora eu só vou chamar esses caras de kids graça. Os kids graça, lá. Ah, não. Acabou a seriedade do corte. Os kids graça, lá. Kids pretos. O general dos kids graça. Ai, bicho. Não dou conta, não, cara. Acabou. Acabou a seriedade. Acabou. O general do Kids pretos. Do kids graça. Recebeu hoje a Polícia Federal em sua porta. Como diz a Joyce Hasselman, né? Tac, tac, tac. Só a PF. Ali. Um bizarrão aqui. APF na porta do Kids Kids Gal. Kids general. O Kids general teve seu celular apreendido, computadores. E o cara tava muito excitadinho com a história de golpe, né? Ele tava lá no 8 de janeiro com a bandeira do Brasil pendurada nas costas. Já tinha falado coisas golpistas em grupo de WhatsApp como se for pra morrer pela pátria. Eu morro e faço coisa pior. Tiver que matar, mata e faço coisa pior. Nem vou colocar aqui. O que que é pior que morrer e matar? Não sei, velho. Pergunta. Pergunta pro coronel. Que desgraça aí. Ô, que despreto. Pela primeira vez a gente vê o poder civil por meio da polícia federal da enquadro em general do exército. Pode não dar em nada? Pode, mas é a primeira vez que a gente tá vendo. A gente não pode negar. Essa informação das quatro tentativas de golpe dadas pelo Bolsonaro eu ouvi no Foro de Teresina. Thaís Vilenk que trouxe essa informação. Eu gosto de dar crédito pras coisas. Então, essa informação foi passada hoje lá no Foro de Teresina que eu ouvi enquanto fazia caminhada agora antes de fazer a live. Tem gente no Congresso Nacional que em parte eu preciso reconhecer recebendo um apoio grande de uma base social que se curvou muito a direita e lambe bota de milico golpista hoje sim parcela considerável do nosso povo é sommelier de coturno. Não tem apreço pela democracia. e essa rapaziada tem que voltar para o esgoto moral que lhes pertence que lhes é domicílio. Mas esse esgoto moral ainda com voz pública com ascendência com poder de barganha e pressão reconheço faz pressão numa parcela de parlamentares para partir para o enfrentamento direto junto ao Supremo Tribunal Federal. E tem parcelo desses parlamentares que mesmo sem pressão nenhuma são fruto dessa rapaziada sommelier de curturno coturno lambe bota de coturno de milico tem claro que tem você acha que não tem deputado federal e senador que adora dar uma bela lambida na parte baixa sim na mais baixa de todas nos pés nos coturnos de milico ah mais tem ah mais tem e eles não aceitam o Supremo Tribunal Federal zelada da Constituição de 1988 porque olha já foi crítico do Supremo por muitas vezes por decisões que no meu entendimento extrapolaram a sua função constitucional embora embora reconheça que em aspecto teórico do exercício de poder a gente sabe não existe vácuo quando o Congresso se ausenta de decidir o Congresso brasileiro ele necessariamente oferta a decisão a outro poder como o Congresso executivo tem a capacidade legal de empurrar com a barriga escolher aquilo que vai focar o Supremo não tem esse direito por quê? porque ao Judiciário brasileiro não é permitida a hipótese de escolher julgar uma causa ou não quando instigado o Judiciário é obrigado a decidir um partido político pessoal propõe ao Supremo Tribunal Federal avaliar a questão do aborto no Brasil o Supremo não pode falar ou passa amanhã o Supremo sim por meio da presidência que era Rosa Weber agora é o Barroso pode cadenciar o jogo saber que hora que bota aquela carta na mesa mas não pode não botar a carta na mesa vocês compreendem a diferença? o Supremo a Justiça quando instada por uma das partes é obrigada a decidir aquilo que o Congresso opta por não votar vai bater na porta do Supremo e aí você tem que ter uma leitura daquele sentimento da sociedade para saber se coloca se não coloca se é o momento se é o momento não para seguir a onda a maré porque o direito o mundo do judiciário tem o dever nessa lógica de pesos e contrapesos da democracia de servir como o poder contra majoritário porque se o executivo e o parlamento precisam ir nas ruas de forma esporádica mais precisamente a cada quatro anos exceção do Senado que a cada oito pedir voto e endosso as pessoas para permanecer onde estão o Supremo não o judiciário não a primeira instância a gente oferta um concurso público para quem preenche determinados requisitos de qualificação da prova de um diploma enfim sabemos para a segunda TJ STJ Supremo são outros elementos todos muito bem descritos no texto constitucional do que se precisa para entrar em cada uma dessas vagas a lei brasileira é bastante clara em relação a isso eles têm essa estabilidade justamente para não estarem sujeitos 100% porque culturalmente é impossível você não estar naquele ethos naquele zeitgeist você tem a possibilidade de peitar se frouxo não for porque juiz covarde é a pior coisa que pode acontecer no planeta no mundo juiz vaidoso querendo alofote querendo participar de convescote em Lisboa em Paris na Sardenha não vai dar bom vai dar ruim é claro que vai dar ruim mas eu vou falar sobre isso mais tarde voltando o judiciário tem o dever de decidir de forma contra majoritária quando essa minoria que não goza da maioria ou seja tem uma postura contra majoritária naquele contexto está amparada nos preceitos nos direitos fundamentais cláusula pétrea da constituição de 1988 você compreende os indígenas são maioria ou minoria minoridaça explorar de pouco tempo ou de muito tempo desde que a primeira anal portuguesa encostou nessa porra de litoral elege muito ou elege pouco parlamentar tem muito ou pouco poder de PIB ridiculamente baixo dentro do vilipêndio rotineiro de direitos perante minorias que esse país executa talvez creio que talvez o indígena seja o mais lesado de todos de todas as minorias creio que os povos originários isso aqui é um chute que eu estou tendo agora não estou falando calcado em estudo nenhum é uma reflexão de agora talvez seja até equivocado mas tenho a impressão que de todas as minorias vítimas de vilipêndio diário nesse país os indígenas são aqueles que mais sofrem o supremo não vai zelar dos direitos fundamentais dessa minoria vai zelar lá tem que zelar se não o supremo está se acovardando está se vergando perante o poder do dinheiro que nesse caso só destrói coisas belas veja bem nós vivemos um cenário em que o dinheiro elege muito veja você o percentual de homens brancos mais precisamente empresários ou produtores rurais ou seja os donos numa perspectiva marxista clássica do meio de produção desse país que é uma enorme fazenda quase monocultura novamente lucrativa evidentemente mas pouco distribuidora desse lucro centraliza muito a produção de riqueza os donos das fazendas os tais produtores rurais aliados a uma manufatura cada vez menos decisiva uma manufatura uma industrialização cada vez menos influente na perspectiva de PIB e também aliado a empresários de áreas que quando tem uma abertura junto ao poder podem lucrar mais normalmente desrespeitando direitos fundamentais que a Constituição de 1988 zela por exemplo a indústria extrativista extrativista mineração por exemplo a indústria do papel botando eucalipto de fora a fora na Bahia por exemplo os grandes empresários do ensino particular dos planos de saúde claro que enxergam problemas na melhoria do ensino público e num SUS de qualidade porque se a classe média se a classe média branca abdicasse da escola particular do plano de saúde a pressão aumentava viu bicho a pressão aumentava a gente ganha uns milzinhos reais por mês uns milzinhos exportar como se fosse dona de sobrenome histórico imponente a gente é pobre proletário pra caralho precisa trabalhar pra pagar boleto e a gente acha que dá pra pagar plano de saúde dá pra pagar segurança privada morando em condomínio acha que dá pra pagar escola particular pra FII faculdade particular pra FII pense o quanto a nossa vida não ia ser melhor pensa pensa você pai mãe avó avô pense se você nunca tivesse gastado nada do seu orçamento desde o momento que seu filho nasceu ou melhor desde o momento que você tava grávida ou a sua esposa tava grávida sua mulher tava grávida sua companheira tava grávida lá quando começou a pagar o plano de saúde ali no pré-natal o parto todo aquele cuidado de creche porque você precisou voltar a trabalhar a pessoa pagar uma creche privada foi pra escola particular escola particular plano de saúde plano de saúde moeda escola particular você mudou pro condomínio pra ter um espaço aí pra brincar tá pra um prédio você paga você paga condomínio você paga o condomínio fechado você paga segurança de cama você paga aquela motinha pra circular tal não sei o que tudo isso é o Estado tinha que estar cobrando e você tá pagando você tá sendo tributado você tá pagando educação o Estado tinha que prover você tá pagando saúde o Estado tinha que prover você tá pagando segurança o Estado tinha que prover você acha que esses caras que ganham dinheiro pra caralho com educação privada com saúde privada com segurança privada querem mesmo a melhoria do serviço porque o rico sempre vai usar privado isso em todo lugar do mundo sempre vai ele vai ter o médico dele igual o príncipe Michael Jackson tem os médicos deles agora quando você tá num país decente em que a classe média aquilo que a gente chamava de remediado não precisa ter pense o quanto dinheiro não ia sobrar no seu orçamento você poderia ter lido mais você poderia ter viajado mais você teria tido muito mais experiência você poderia ter um patrimônio você poderia ser mais rico hoje mas não esses caras estão no Congresso e não querem que minoria alguma prospere agora é os indígenas próximos são os homossexuais sem LGBTQIA+, vocês estão vendo que eles estão partindo pra cima do direito já estabelecido da união estável entre casais homossexuais veja você os caras não conseguem ficar felizes tranquilos com gozo alheio puta que pariu eles não dão conta aí 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 esses caras acham que é o momento de encantuar o Supremo o marco temporal foi só a primeira viu vai vir mais o Lula operou vai ficar ausente aí vai ficar com uma baixa efetividade de exercício de poder ou seja trabalhar porque tá em resguarde tem que estar eu acho até que tinha que passar a bola pro Alckmin viu cara tinha que nomear o Alckmin nesse tempo aí cara pra tentar andar umas coisas não concentrar tanto pra falar deixa o Lula focar na fisioterapia cara pra melhorar rápido não ficar recebendo ministro porque vai receber deputado ministro líder do senado líder vai vai ter que receber esses caras não desistiram de vergar a democracia brasileira a eles uma vez golpista é igual Flamengo sempre golpista não tô falando que Flamengo golpista pelo amor da Santa Virgem Maria porque uma vez Flamengo sempre Flamengo uma vez golpista sempre golpista essa galera não desistiu do golpe eles tão tentando dar o golpe de outra forma e isso é muito pernicioso pro Brasil veja a insegurança jurídica que causa quando as coisas começam a entrar no eixo quando o emprego começa a melhorar quando o mundo começa a olhar pro Brasil pra investir esses descompromissados irresponsáveis sabotam o Brasil pra permanecer o seu porco histórico privilégio de sobrenomes imponentes que desde a escravidão desde de que as primeiras naus aportaram no nosso litoral eles ganham dinheiro eles não entregam nada são egoístas são chifrins é hora do Supremo cerrar a posição vejo umas pessoas falando de não o pior já passou olha talvez até concordo com a tese mas eu já vi time ganhar de 3x1 perdeu o jogo de 4x3 tá ganhando 3x1 virou saiu perdendo de 1x0 virou pra 3x1 não o pior já passou 4x3 eu já vi que garante que a democracia brasileira não toma um 4x3 depois de tomar um 1x0 virar pro 3x1 que garante que a reaçada aí não vai tentar o 4x3 vai e é por isso que não dá pra vacilar esses caras não queitaram o facho muito pelo contrário estão arrumando subterfúgios pra continuar na erosão dos pilares que sustentam a democracia nesse país ou ou a gente não vai aceitar anistia não né viu acho que é todos vocês em cana sem anistia pilantras pilantras deixa o like aí rapaziada por favor like na fita agora quer fortalecer super chat na fita valeu na fita e o pix o pix é pablo de excelência é fundamental pra sua qualidade de vida eu tenho uma dica eu tenho um toque ótica ideal pra quem aqui de goiânia como eu fica ali na vila nova perto da praça boa aventura que é o seguinte os caras são especialistas em qualidade isso é o fundamental cara entregar o melhor produto pra você no melhor preço do mercado vai lá troca uma ideia com o marcelo e veja se o atendimento não é de primeira e o serviço de excelência porque eu por exemplo trabalho o dia inteiro no computador cara tava precisando de um óculos que não deixasse a minha vista cansada dia inteiro aqui mexendo com informação tal não sei o que uma lente anti reflexo como essa me deu conforto cara melhorou demais a minha produtividade e eu tenho certeza que vai ter a melhor solução também para aquilo que o seu oftalmologista recomendar olha multifocal enfim óculos de sol você que precisa de um óculos pra dirigir eles vão ter a solução vai lá na Áutica Ideal e confira rapaz o trabalho é 100% garantido qualidade intocável eu recomendo